Quantos querem a presença do Senhor nesse lugar? Glória a Deus! Senhor, queremos a Tua nuvem, queremos a Tua glória. Multidões virão e Te adorarão. Multidões virão e Te adorarão. Estrados, largados, diante do Teu trono. Estrados, largados, diante do Teu trono. Adorarei, adorarei. Mostrado diante de Ti, adorarei. Adorarei, adorarei. Mostrado diante de Ti, adorarei. Glória a Deus! Seja bem-vindo nesse lugar, Senhor! E ao Te adorar veremos Tua glória refletida em nós. E ao Te adorar veremos Tua glória refletida em nós. E transformados seremos na imagem do Filho de Deus. E será vista em nós Tua glória, Senhor! A carne não suporta e a terra não comporta Tua glória, Tua glória. A carne não suporta e a terra não comporta Tua glória, Tua glória. A carne não suporta, a carne não suporta e a terra não comporta Tua glória. A carne não suporta e a terra não comporta Tua glória, Tua glória. Tua glória, Tua glória. Tua glória, Tua glória.